Música Ela disse que me ama, me vi logo no topo Eu até fiquei tonto, parecia que estava louco Muita emoção, tem dor no coração Primeira leve ação que tocou na minha vida Sentei logo no chão, refleti dar um chão Mas achei tudo mal, preferi ficar com ela Eu era todo dela e ela toda minha Aí a nossa life era maravilhosa Não havia rancor e nada de mágoa Lembro tudo em casa, ficávamos na água Apagar as nossas mágoas que aconteceu no passado Quando éramos somente, amigos chegados Música 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 Música